Seguimos dando sequência a nossa Copa do Mundo no rumo ao estrelato com o Neymar, rumo ao Hexa e olha só, os grupos já estão quase que definidos, mas temos o último jogo contra Camarões. Jogadores estão aquecendo o Neymar Júnior com a número 10 no ataque ao lado do Rafinha e do Richarlison. Expectativa de um encerramento fantástico. Brasil bateu aí na estreia a Sérvia por 3x1 e venceu a Suíça por 1x0. O empate já nos garante a liderança desse grupo. Então é foco no espelho, mano, o espelho daquela seleção de 2002 que brilhou e venceu os 7 jogos. A gente vai tentar a façanha e, claro, levantar o Hexa aqui no eFootball. E olha como está o estádio, mano, estádio lindo, tá lotadaço. Se você está amando essa minissérie, chega aí esmagando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram. Lembrando que a gente está usando um tipo de macete para conseguir jogar com seleções, uma vez que o eFootball ainda não lançou de verdade o rumo ao estralato e nem a Master League. Bola está rolando, rapaziada. E tirei também a narração, né, para a gente só ouvir realmente o som de fundo para ficar ainda mais emocionante naquela atmosfera. Aqui o Ney, chegou, tocou, falta nele e segue vantagem. Vamos, Rafinha, devolveu essa, Neymar cortou para o meio, vem, bomba, bota o goleiro para trabalhar logo de cara. Aí vai brigando o Paquetá tentando tomar essa. Bola recuada, Neymar pressionando. Brasil bem ofensivo nesse início. Lateral é para a seleção de Camarões, a gente está apertando essa saída de bola. Olha lá, olha o Neymar, na boa, hein, na boa, juizão não é de dar qualquer tipo de falta. O Neymar invade a área, tenta uma penteada. Marcação está em cima, ele vai de novo para cá, vai um pênalti não dado. A gente demorou um pouquinho para cortar. Lateral nada, ó, aliás, bola segue aí para o Braza. Eita, vem, 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 Neymar tentando mais um lance individual. A gente, de repente, cara, é melhor tocar do que tentar fazer isso aí. Jogadores já voltam aí para o segundo tempo, tudo ou nada, para a gente garantir 100%. Mas o empate já garante o Brasil na primeira posição. Neymar recebe, bora que o Pombo está pedindo, Neymar encarou, limpou, olhou, bateu, o rebote, vai pintar. Perdeu o Richardson. Caramba, é o Rafinha, cara. Ele perdeu, por que ele não finalizou, mano? Que inteligência bizarra aí do iFootball. Brasil vai tentando, vai apertando. Paquetá quase pega, a gente também pressiona. Lateral, bola a Braza, hein? Bate rápido, Paquetá. O Ney está pedindo, bola com ele. É hora de chegar para o cruzamento. Não está dando certo, muito certo a jogada individual. Ele chega, ele cruza, Rafinha, testa no rebote e defende, não abafa o goleiro camarones. 80.113 espectadores e é o que anuncia aí o locutor do estádio. Aqui o Ney tenta a jogada, não está fluindo, velho. Está faltando aproximação também. Time classificado, parece que os caras não estão correndo tanto. Estão com medo de se cansarem ou, de repente, uma lesão. Seleção de camarões briga ainda por uma vaga e vem no abafa. Aí vamos. Corre, Ney, corre, Ney. Já pede o lançamento, vai que é tua. O Neymar dominou na canela. Tem bola com ele de novo. Foi para a finta. Bandeirinha já sinalava. O Neymar toca ali para bater rápido essa falta. E vai, cara. Vai, Ney, de novo. Rolou no Rafinha. Pode cruzar o Richarlison, está na área. O Ney também chegou. Pediu bola, recebeu. Vai, Neymar. Em cima da barreira. Paquetá. É escanteio. Essa bola não entra, né? Temos escanteio. O Neymar na batida. Caprichou. Olhou na boa com curva. Briga ali. A zaga camaronesa afasta. O Brasil tem a sobra. O Ney está na área de novo. Primeiro pau sensacional. O goleiro. Paquetá testou. O goleiro defende. Ela toca no travessão ainda. Vai acabando o jogo, velho. Vamos ver. 81 minutos. Rafinha também está ali junto. Batida na área. O desvio vai entrar. Tira a zaga. Caramba. Neymar está aqui. O Ederson já vai bater o tiro de meta. Preferiu bola curtinha. Ederson está novamente como goleiro titular da seleção. Lançamento ali. Neymar ficou com ela. Vai ter mais uma jogada. O pombo está passando. O Neymar já viu. Tocou. Rafinha invadiu a área. O Ney pede na frente. Ah, mano. Ele errou o passe, cara. Não acredito. Chutão para frente. Acaba o jogo. O Brasil zero. O Camarões zero. Mas a gente garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. E agora, como eu falei, né, cara? A gente vai conhecer quem avançou para a próxima fase. Olha só o sorteio. Equador ficou em segundo no grupo A. Senegal em primeiro. No B, vamos ver agora. Inglaterra em primeiro. País de Gales na segunda posição. Gareth Bale avançando. E no grupo C, olha que loucura. Argentina e México. O Lewandowski está fora. No grupo D, quem passa em primeiro é a Dinamáquina, junto com a Austrália. Dinamarca venceu na Liga das Nações a França. É uma seleção fortíssima. E no grupo E, se liga. Alemanha está eliminada. Espanha em primeiro. Japão em segundo. E vamos agora dar um confere no grupo F. Bélgica eliminada também. Croácia em primeiro. Marrocos em segundo. Que zebraça. Agora sim, combinando com o Brasil em primeiro. A Suíça ficou em segundo. E no grupo H, que vai ser o adversário nosso aí das oitavas. Quem passa, mano? Coreia do Sul em primeiro. Uruguai em segundo. Teremos Brasil e Uruguai nas oitavas de final. Haja coração. Portugal foi eliminado. E aqui embaixo tem o chaveamento. Senegal versus País de Gales. Argentina contra Austrália. Espanha e Marrocos. Brasil, Uruguai. Inglaterra versus Equador. Dinamarca versus México. Croácia e Japão. E Coreia do Sul versus Suíça. E jogadores de Brasil e Uruguai estão chegando aí pro estádio pra um jogaço, mano. Inesquecível com certeza. Olha o Arrascaeta. Suárez também tá ali. O Goldinho ao fundo. Oitavas de final da Copa do Mundo. Não vamos ter Maracanãço porque não é no Maracanã esse jogo. Mas eu quero é que o Braza passe, é claro. Então bora lá. Aparentemente a expectativa desse jogo é gigante. E as torcidas estão bem parelhas, cara. O estádio não tem nem amarelo nem azul. Tá bem dividido ali com torcidas neutras. Bora Brasil pra conquistar mais uma classificação. E olha só. Dessa vez o Coutinho tá no time titular. E o Fred foi pro banco. Aí a torcida do Brasil ao fundo. A do Uruguai do outro lado do gol. E olha o Cavani. Olha o Soares. Arrascaeta. Um time lá no ataque muito difícil de ser batido. Neymar já recebe o passe e domina. Vamos sair pro jogo. O Uruguai já tá começando melhor que a gente. Brasil vem na arrancada. Aí o Neymar não vai pra área. Pede uma coxinha. Cruzamento vem. É escanteio com o Neymar Júnior. Caprichar nessa bola, hein, velho. Vamos levantar ali no talento. Ela vem um pouco fechada. Subiu. Mas mandaram longe. Neymar tá aí na ponta esquerda. Mas ele se movimenta bastante, né. Corre aí todos os setores do ataque. Paquetá recuperou. Boa bola. Aí Ney toca de primeira. É no pombo. Tentando bater. Ficou em cima, né, cara. Ele afobou demais. Boa. Recupera o Paquetá. Deu tapa no pombo dele pro Neymar. Boa bola veio atrás. Mas o Neymar chega pra finalizar. Gol do Brasil. Neymar Júnior. O Brasil sai na frente nessas oitavas de final. Neymar e o time inteiro comemora como se não houvesse o amanhã. Braza sai na frente. Brasil é raçudo. Não tem medo dos uruguaios. Paquetá retoma essa bola. O pombo já recebe. Manda pro Neymar. E vem aquela paulada no canto. Aí o Uruguai ganhou com o Cavani. Bateu pro gol. Sensacional, Ederson. Ainda tem os uruguaios no ataque. Bola levantada. Primeira trave afasta. Neymar vem recuperando essa. Sai jogando de classe pro Coutinho. Brasil pode ter mais um ataque, hein. E vamos. E só vai. E dispara. Tenta. Chega. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Boa. Fabinho toma. Já toca pro pombo. O Neymar tava pedindo. Pombo prefere voltar a jogada. Aí o Felipe Coutinho. Tem o Rafinha. Meteu essa no pombo. Vai calcanhar pro Neymar. Gol aberto. Gol do Brasil. Brasil é de Neymar Júnior. O Brasil vai eliminando os uruguaios. E vamos avançando pras quartas de final da Copa do Mundo. Comemore muito, Neymar Júnior. Segundo tempo vai rolar agora. Já temos informações que o time uruguaios vem mais ofensivo. Tiraram o zagueiro e botaram o meio campista pra tentar mais jogadas ao lado do Arrascaeta. Já vai recebendo o Ney. Início de segundo tempo. O Brasa vem pra cima. O pombo pediu. A gente forçou esse passe. Ih, o Godin entregou. Passou. Camano do céu. Quase deu bom demais. Aí o Ney. Espera. Vamos lá, Rafinha. Toma essa. A bola é de qualidade. O passe pro meio. O Godin. Salva o terceiro do Neymar. Tem mais uma bola. Aí o Ney. Aperta a marcação. Domina. Bate e faz. Neymar, gol do Brasil. Goleia de hat-trick do Ney. Neymar Júnior. O artilheiro da Copa agora com incríveis. Seis gols em quatro partidas. O Brasa vai amassando, atropelando, esmagando os uruguaios. A bola chegando ali não vem pro Ney. Agora vem. Agora vem. Vem Godin também pra tomar o seu drible. Ah, cara. Não conseguimos dar o elástico. Falta pro Brasil. Falta ali feia no Paquetá. E os uruguaios começam a bater. Juizão já diverte o zagueiro e capitão. Aí desce o Paquetá. Neymar tá junto. Domina ela. Rente a linha de fundo. Vamos lá pro drible. Passou bonito. Aí do Neymar. Tentou. Deu toque pro Richarlison. Bola volta, Rafinha. Tenta. Aí o Uruguai sai jogando. Que lance do Neymar Júnior. Mais Brasil. Neymar pede. Já toca de prima. Vamos na tabelinha, hein. Estilo moleque doido pro Brasa. Marcação Uruguai. Ah, cara. Opa. Deu de graça. Aí o Coutinho. Paquetá. Ney pede. Nossa, boa abertura pro Arana. Guilherme Arana cavou ela. O Ney. Deixa eu passar. Vai acabando o jogo. As oitavas de final vão ficando pra trás. O Brasil tá indo pras quartas. 42 minutos. Aí tem mais uma chegada. Rafinha esticou ela no Ney. Ney olhou pra grande área. Marcação. Aperta ele. Tenta o drible. Mas Juizão não marca o pênalti. E fim de papo. Neymar Júnior. Ramassa os uruguaios. Match hat-trick em Copa do Mundo. E parece que vocês estão certos, né. Mais de 50 mil votos lá na comunidade do YouTube. Elegendo o Neymar como o craque da Copa. Eu fiz essa enquete. A galera curtiu bastante. E por enquanto, pelo menos aqui no E-Football 2023. Vai dando muito bom. Obrigado, Neymar. E, manos, olha só como ficou. Agora as quartas de final. Senegal eliminou o país de Gales. E vai enfrentar a Argentina. Que tirou a Austrália. E a Espanha vai pegar o Brasil nessas quartas de final. A Inglaterra vai enfrentar a Dinamarca. E Croácia eliminou o Japão. Pra pegar a Suíça. Que tirou a Coreia do Sul. Comenta aí quem vocês acham que passam pra próxima fase. Rumo ao Caneco. A Copa de 2022 pode ser nossa. Tamo junto. E até o próximo episódio. Seguindo quem sabe. Pra gente chegar a decisão e conquistar ela. Tamo junto.